Mais de 400 milhões de reais vão financiar pesquisas e desenvolvimento de soluções em telecomunicações. O dinheiro vai ser investido em projetos de inclusão digital para levar internet às áreas mais remotas do país. O valor de 409 milhões de reais é o maior já registrado desde que o fundo foi criado no ano 2000. 50% irão para o BNDES e os outros 50% para a financiadora de estudos e projetos FINEP. Esse recurso do Puntel proporcionarão à sociedade brasileira conhecimento, riqueza e melhoria da qualidade de vida. A gente elencou duas prioridades. Primeira, usar esses 200 milhões de reais para dar acesso à conexão de internet para cerca de 800 mil pessoas. E a segunda, usar esses recursos também para toda a cadeia de telecom e inovação, nesse sentido, aqui no Brasil, para a indústria brasileira. Segundo o Ministério das Comunicações, o investimento tem o potencial de gerar 41 mil empregos, diretos e indiretos. Ainda de acordo com o Ministério, para cada real investido, seis reais serão revertidos em receita para empresas de pequeno e médio porte. Nós vamos trabalhar juntos e juntos a gente vai poder mudar a realidade desse país, especialmente para aquelas pessoas que estão nas regiões mais difíceis. O Puntel é gerido pelo Ministério das Comunicações e já financiou, por exemplo, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, permitindo levar a internet às áreas mais remotas do país. Vai ajudar a melhorar a nossa inclusão digital, mas eu queria que a gente também pudesse nos somar para que a gente possa, no ano que vem, termos ainda no primeiro semestre esse leilão de 5G, que a gente vai entrar em 2022 atacando pontos importantes e que a gente vai realmente fazer diferença ao mundo. Obrigado. 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 Obrigado.